Como não se perder e prosperar na vida? Que mensagem forte! Prepara aí, que eu tenho certeza que essa palavra vai te levar para um próximo nível e vai te fazer crescer muito em todas as áreas da sua vida. Vamos para a mensagem de hoje? Já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ao final, se essa palavra fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos e grupos no WhatsApp, até porque nosso propósito é salvar vidas, mas levantar muitos vencedores. Vamos lá? Isaías capítulo 30, versículos de 21, 23 a 24. O caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje é muito simples, em dois pontos só, nós vamos refletir. Primeiro, como não se perder no caminho e segundo, como prosperar na vida. Vamos lá? Atenção. Versículo 21. O caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Primeiro ponto dessa palavra. Não se desvie do caminho. Este é o problema de muitas pessoas que começam bem, começam com tudo, sabe? Começam até a crescer, mas depois se desviam no caminho. Começam a crescer espiritualmente e se desviam no meio do caminho. Começam a crescer profissionalmente e se desviam. Começam a crescer no casamento e se desviam. Perde. Primeiro ponto. Não se desvie. Anote isso. Escreva para você não se perder, porque quantas pessoas boas, quantas pessoas talentosas, quantos casais maravilhosos que eu conheci e que estava tudo muito bem, mas se desviaram da rota, se desviaram do caminho, por onde começaram tão bem e por onde estavam indo tão bem. Você já ouviu essa frase? Fulano estava indo tão bem, de repente se perdeu. A gente escuta muito isso. Jovens talentosos que estavam indo muito bem na faculdade, se perderam no meio do caminho. Pessoas talentosas que estavam indo muito bem, sabe? É isso. Pessoas, jovens profissionais que estavam indo muito bem, se perderam no meio do caminho. Não. Não se desviam do caminho. E quem é o caminho? Jesus já disse. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ou seja, Jesus é o caminho. Ele é a rota. E seguir Jesus é a certeza de uma vida plena e de uma vida feliz. Seguir Jesus é ter a certeza de uma vida plena, de uma vida feliz e principalmente a garantia do céu. Isso aqui é muito forte. Seguir Jesus. Ou seja, estar no caminho, estar com Jesus e em Jesus, já que ele é o caminho. Se eu estou em Jesus, meu irmão, minha irmã, eu não tenho nem dúvida. Certeza. Quem está com Jesus vai ter... Quem está nesse caminho vai ter vida plena e vai ter vida feliz. E vai ter mais ainda, que é mais importante do que tudo nessa terra, a garantia do céu. Olha, quando nos desviamos de Jesus, nós perdemos estas certezas, nós perdemos estas garantias e começamos a bater cabeça. Quantas pessoas que eu tenho atendido ao longo desses 20 anos de ministério, quantas pessoas que eu tenho atendido e que vivem batendo cabeça aqui, batendo cabeça acolá, buscando felicidade, onde não tem, buscando alegria, onde só há tristeza e dizem, eu não sei porquê, porque eu tento, tento, eu insisto, insisto, eu faço, faço e não dá certo. Por que será? Você começou tão bem? Começou com Jesus? E no meio do caminho você perdeu? Porque você achou que não era Jesus? E muita gente é assim, quando você está no fracasso, Deus me ajuda, Senhor me ajuda. Aí o Senhor ajuda, o Senhor dá a graça. Aí depois que eu consigo, o que é que eu digo? Não, não foi Deus, fui eu mesmo, com o meu talento, com a minha inteligência, com a minha capacidade que eu fiz. Ei, meu irmão, nunca foi sorte, foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, eu quero dizer para você, pare de bater cabeça aqui e acolá. Se se desviar do caminho, o primeiro ponto dessa palavra, eles são só dois. Vem o segundo, que ainda é mais forte. Mas o primeiro é, não se desvie do caminho. Se você se desviar do caminho, você vai ficar desse jeito, sabe? Buscando alegria, onde se lá a tristeza. Lembra-se de uma coisa importantíssima que eu quero te falar. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele governe sobre a terra, que ele multiplique. Meu irmão, minha irmã, nós somos tentados a nos desviar dessa rota. É a grande tentação. Nós somos tentados a não governar a nossa vida. E vamos permitindo que os outros façam isso por nós. Que outros governem a nossa vida. Que a opinião das pessoas governe a nossa vida. Que as conversas dos outros governem a nossa vida. Eu quero só te dizer uma coisa. Ei, quem não está planejando, está no planejamento dos outros. Quem não está planejando, está no planejamento dos outros. Por isso, eu quero te dizer uma coisa. Pare de ouvir a opinião dos outros. Normalmente, nós damos ouvidos as opiniões negativas. Nós, normalmente, nós damos ouvidos a opiniões cheias de veneno. Por isso que não prospera. Por isso que não cresce. Meu irmão, minha irmã. Por isso que muitas pessoas não têm crescido. Por isso que muitas pessoas não têm prosperado. Não se desvie, o que ele diz? Nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, nem siga os críticos e nem siga os bajuladores. Olha o grande risco que nós temos. Existem dois grupos de pessoas que estão ao nosso redor. Os críticos, aqueles que estão dando... Você não vai conseguir, você não vai. Não, 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 não. E lembra, aqui existe o caminho. Está aqui o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus traçou a rota. Ele tivesse o caminho. Aí está aqui, olha. Os críticos. Não vai dar certo. Esse caminho não vai dar certo. Não sei o que. Aí está aqui os bajuladores. Qualquer coisa que você faz. Está bom demais. Está lindo. Está maravilhoso. Etc. Ei, meu irmão. Não se desvie. A palavra diz. Nem para a direita e nem para a esquerda. Então, não siga nem os críticos, nem os bajuladores. São todos farindo o mesmo saco. E vão atrapalhar o seu crescimento. Vão atrapalhar o seu crescimento. Siga a Jesus e não desvie do caminho. E o segundo e último ponto. E vem agora. Quem está sob o mover de Deus. Está lá. Versículo 23. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra. E o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada. Limpa com pá e com peneira. Ponto 2. Quem está sob o mover de Deus, experimenta o sobrenatural. Quem está sob o mover de Deus, as portas se abram. Vocês ouviram a palavra? O que ele disse? O que ele vai dar? O que Deus vai te dar? Olha quem está sob o mover. Olha quem está no caminho. Quem está no caminho, o que é que acontece? Quem não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Chuva para a semente que foi semeada. Chuva para a semente que você tiver semeada na terra. Olha que coisa forte. Fruto será abundante e rico. Três. Rebanho pastará em vastas pastagens. Quatro. Os animais que lavram a terra comerão muito bem. Olha as promessas. Quatro promessas fortes. Tudo que você plantar. Tudo que você plantar. Deus vai mandar chuva de graças. Chuva de bênçãos. Todas as sementes de ideias e projetos. Tudo que são essas sementes hoje para você. Talvez você diga assim. Mas eu não sou agricultor. O que é que tem a ver essa semente? São as ideias. Os projetos. Os planos. As inspirações que Deus tem te dado. Tudo isso é semente. Tudo isso é semente que deve ser plantado na terra. O que é que Deus promete? Chuva nessa semente. É chuva de graça. Se você plantar a semente, Deus vai fazer prosperar. O fruto será abundante e rico. Ei, está plantando semente? Pois tenha certeza que essa árvore vai crescer. E vai dar muito fruto. E o fruto vai ser abundante. O fruto vai ser rico. É palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Está lá. É promessa de Deus para nós. Mais que isso. Rebanho. O teu rebanho. Ou seja, cada vez que for multiplicando as coisas que você for fazendo. Eles vão. Eles vão. Como é que ele diz? Vão pastar em vastas pastagens. Ou seja, crescimento. Exponencialidade. Avanço. Os animais que lavam a terra comerão muito bem. Como ele diz. Então, meu irmão. Minha irmã. Olha as promessas como são fortes. As promessas de Deus são abundantes para quem é fiel aos princípios. Grave isso. As promessas de Deus são abundantes para quem é fiel aos princípios. Quem é fiel aos princípios não se deixa levar. Nem pelos bajuladores e nem pelos críticos. Ou seja, não se desvia do caminho nem para a direita nem para a esquerda. Quando você está no mover. Quando você está vivendo o propósito de Deus. Os próprios anjos do Senhor começam a te servir. As coisas começam a se encaixar, sabe? Tudo se encaixa. Família, profissão, espiritualidade, vida de oração. Tudo se encaixa. Começam a dar certo. As coisas começam. As portas que estavam fechadas. Começam a se abrir. Por isso a grande palavra de hoje é essa. Ei! Não se desvie do caminho. E o caminho é Jesus. E as coisas começam a dar certo aqui na terra. Mas principalmente as portas do céu se abrem para você. Espero que essa palavra de hoje tenha feito sentido para você e tenha te ajudado. Se fez sentido, eu queria que você compartilhasse com seus amigos, com seus contatos e grupos no WhatsApp. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, uma forma de você fortalecer e ajudar para que esse canal possa crescer e abençoar mais vidas. E eu quero te fazer um convite. Meio dia, eu rezo todos os dias o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males aqui no YouTube e também no Instagram. E eu quero te convidar a rezar comigo todos os dias ao meio dia. Que Deus te abençoe e te guarde. Tamo junto na batalha até o céu. Força e coragem.